Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio, episódio 00 do podcast do Projeto Incursão. Essa ideia, esse projeto de conteúdos para nos ajudar a esse itinerário, a essa jornada rumo ao nosso mundo interior, a nossa cidade interior, a nossa vida interior. A ideia aqui é termos sempre um combustível, sempre mapas para nós irmos explorando a nossa vida interior, desbravando essa possibilidade, esse recurso que nós temos diante da graça de Deus, de nos conhecermos, de lutar de fato nesse campo de batalha que é o nosso coração, que é o nosso mundo interior. A vida interior, que é um outro nome para uma espiritualidade profunda, uma amizade com Deus, essa nossa intimidade, essa nossa mentalidade. Tudo isso se resume na ideia ali da vida interior. E eu gosto de pensar muito essa realidade da vida interior como uma cidade interior mesmo, né? Meu nome é Fábio e idealizei esse projeto muito mais com o intuito de ser, para mim, esse propósito de crescimento espiritual de forma a cultivar essa vida interior para mim, né? Quem for acompanhando, espero que usufrua dessas reflexões, dessas provocações, dessas pinceladas que nós vamos ali pensando, né? Do evangelho, da meditação da palavra, da lecto divina. Penso que um formato de podcast é bom por ser usual, né? Apenas o áudio ali, nós vamos poder, né? Através do áudio mesmo gravado, ir explorando e pavimentando esse caminho rumo à vida interior, rumo a uma vida muito mais fecunda do ponto de vista da graça de Deus, do ponto de vista da interiorização mesmo, né? Vai ser um formato bem espontâneo, para não também ficar delongando muito com as edições. Então, me perdoem aí a espontaneidade, mas a ideia é justamente essa. Às vezes vai ter algumas interrupções sonoras, de ruídos, mas talvez essa é a proposta, é entender que nós estamos nessa vida ordinária com o intuito, com o projeto, para nós irmos ordenando ela para Cristo. Pegar os nossos recursos, o que nós temos no hoje, no agora, e ordenar para Cristo, endireitar para Cristo, né? E a ideia é, mais à frente vou explorar isso, mas é de seguir um plano de vida, né? Até o que São José Maria Escrivá reforçava muito e que me ajudou muito na minha vida espiritual e coloquei como um dos critérios desse ano, né? Nesse novo ano de 2024, de também explorar e de trabalhar muito esse plano de vida. Enfim. Assim, esse episódio mesmo, um lançamento, uma introdução, acho que é interessante explicar a ideia do nome, né? O nome chama Incursão, justamente por ser In desse prefixo do interior, da Inner, né? Da vida interior, Inner Life. É, interior, né? O que é interno, sempre tem ali, tudo que remete ao que é de dentro, traz esse prefixo do In. E essa incursão, tem muito ponto de vista quando se explica, né? A origem das palavras e a gente pensa... E acai lá, né? Primeiro no Google, lá. Quando se pesquisa o significado da palavra, o origem da palavra, a incursão, traz a ideia militar. Do quê? de explorar um terreno, né? De fazer uma campanha, um empenho missionário, um empenho militar pra conquistar um território, né? Então, essa é justamente a ideia desse podcast, que é o quê? Nós fazemos essa incursão ao mundo interior, com um plano de vida, com esse roteiro, com esse mapa, pra nós irmos explorando aquilo que eu vejo que é tão defasado hoje em dia, na nossa cultura, que preza muito por tudo que é capital, tudo que é fora dessa realidade do interior, tudo que é mais voltado à ideia da capital mesmo. Imagina ali uma cidade, um estado, né? Por exemplo, Minas Gerais, nós temos aqui a capital que é Belo Horizonte e bastante cidades, né? Do interior, cidades interioranas. E, de certo modo, nós somos treinados, muitas vezes, a viver apenas nessa capital, na lógica da capital, onde tudo é mais corrido, tudo é mais acelerado, tudo é mais rápido. E, assim, só isso já é uma grande, um grande arsenal pra irmos meditando, né? Eu não queria ficar apenas aqui nesse primeiro momento, pra pavimentar esse assunto, mas dá pra fazer muitas reflexões em relação a isso, né? Por exemplo, a própria ideia do descanso na capital é o que? O cara trabalha o dia inteiro e chega à noite e vai ali, né, aproveitar a vida boêmia. Então, vai dormir tarde, meio que contrapondo um pouco a natureza. até então, no interior, as pessoas são mais ligadas à natureza mesmo, né? Assim que o sol já vai abaixando, vai escondendo, a noite já vai surgindo e o pessoal já vai dormindo lá pra seis horas, né? Antigamente era assim. Hoje em dia, os mais idosos dormem ali por às nove, dez horas da noite. Os mais idosos hoje em dia. e olha a diferença na discrepância. E já acordam muito cedo, né? Cinco horas da manhã e tal. E se nós falarmos ali pra alguém que vive nessa nessa nesse espectro, né? Da vida capital e não da vida interior, falar pra dormir mais cedo e acordar mais cedo é quase que uma heresia. A pessoa te bate, né? O pessoal vai começar a acordar às sete, oito horas da manhã pra ir trabalhar, pra começar a trabalhar às nove, né? E talvez até mais alguns lugares, algumas realidades. Enfim, cada realidade é uma realidade, né? Mas é pra exemplificar um pouco como que a nossa espiritualidade tem sido afetada portanto, né? Por essa rotina desnaturalizada, né? Desnaturalizante. Nossa espiritualidade muitas vezes é artificial. Porque a própria ideia da luz, né? Assim que o povo antigo, falando povo antigo parece que é algo, né? Os astecas, os neandertais, né? O povo mais primitivo, mas não, né? Uma geração anterior à nossa, ali, né? Os nossos avós, por exemplo, alguns dos nossos pais. E as nossas luzes, né? As luzes da noite, elas são artificiais, né? Nós não queremos passar pelas noites, né? Nós queremos artificializar, nós queremos adulterar o processo, vivemos um processo adulterado artificial, até mesmo também de espiritualidade. Nós já vemos isso muito na questão dos relacionamentos, né? Do trabalho, da moradia, então, da cultura como um todo. E aqui, a gente quer provocar, quero, né? Provocar esses pensamentos, essas reflexões, pra nos ajudar mesmo, né? Nesse itinerário, nesse caminho rumo à santidade. E o maior percurso que nós temos que fazer, de fato, na nossa vida, não é apenas caminhar rumo ao céu, ao encontro definitivo com Cristo, mas percorrer, né? Essa essa longa jornada rumo ao nosso eu, ao nosso próprio eu, ao nosso conhecimento de nós mesmos, ao conhecer, de fato, quem eu sou, conhecer, de fato, quem que é o Fábio, quais são os seus atributos, quem é essa pessoa, né? O que Deus pensa dessa pessoa, né? João Paulo II, na sua inauguração, né? Sua primeira encíclica, ele já trazia essa meditação muito forte, né? Que Cristo não apenas revela Deus ao homem, mas também revela ao homem ele mesmo, o próprio homem, né? A luz de Cristo que nos revela, de fato, como a ideia da fotografia, né? nós temos ali um mistério que é nós mesmos, cada um de nós, você é um mistério, até pra você mesmo, e com o tempo, né? Com a luz negra, entre aspas, ali do processo químico, né? Da fotografia, naquele momento de escuridão, né? onde não pode outras luzes artificiais invadir aquele espaço, e apenas aquela reação química, aquele processo vai fazer com que você seja, de fato, revelado, né? É Cristo que revela, né? Que nos revela nós mesmos. E a ideia é justamente essa, né? vivemos aí esse ano que está começando, bebendo e pensando o que Deus tem pra nos falar a cada dia. Vai ser vai ser bastante desafiador, né? Todos os dias aqui tentar trazer um conteúdo, mas espero ali com a graça de Deus poder cumprir esse plano de vida, esse objetivo de pavimentar mesmo, de construir essa viabilidade para o conhecimento de nós mesmos, para um conteúdo frutuoso que Deus possa, de fato, falar ao seu coração. E explicando um pouquinho da nossa logo, a ideia era trazer uma tipografia que lembrasse bastante a ideia das sinalizações de placas de cidade, de trânsito e eu pensei para fugir um pouco do convencional, trazer ali a figura do canguru, porque quando você estuda a legislação, tem lá os vários ícones, os pictogramas, as plaquinhas, tem lá o proibido fumar, as setas de indicação, curva acentuada à direita, enfim, e lá embaixo traz lá alguns animais característicos da região, na nossa região aqui mais do interior de Minas Gerais, no Brasil, a gente conhece a figura da vaca, a vaquinha lá, mas o canguru me chamou a atenção por ser algo mais fora do convencional, e é bom quando você constrói ali uma identidade visual, um projeto em si, é bom ter algo característico que vai assumir um novo significado, e a ideia é basicamente de ser um pouco fora da caixa, como o pessoal fala, e traz ali essa figurinha do canguru, que me remete também à questão espiritual de que o canguru ele é um animal marsupial, o que é um animal marsupial? É aquele que não tem o processo ele não é um animal placentário, se não me engano, que é o que? Quando o filhotinho nasce, ele nasce como se fosse de fato um feto, então ele já nasce como um feto, como uma criaturazinha, como um feto mesmo, já nós somos animais placentários, ou seja, nosso desenvolvimento ele é interno, nosso desenvolvimento é interno, dentro da placenta, e um dia a fêmea, a mãe, ela dá à luz ali a prole. No caso do canguru, e nesses casos dos animais placentários, como a maioria dos mamíferos, nós, por exemplo, a mãe sofre muito, e também tem aquela passagem bíblica que fala que a criação geme dores do parto, então a mamãe canguru ela não sofre as dores do parto, mas o feto já nasce e ele precisa percorrer um caminho até o alimento, até o leite da sua mãe, e esse é um pouco o nosso itinerário, o nosso caminho, caminhar dentro da bolsa de Cristo, dentro da bolsa da igreja, esse feto que nós somos, até o leite, até a substância que vai nos manter vivo, ali nós vamos desenvolver interiormente dentro desse bolsão, dentro dessa proteção que é o que? A doutrina da igreja, os ensinamentos de Jesus e a própria estrutura, né, que a igreja nos oferece, ficar ali imersos nesse tempo, nessa vida interior para que um dia nós possamos sair da bolsa de Cristo e executar um papel missionário, um apostolado, uma vida de ação. Então, primeiro, é importante trabalhar bem, nos desenvolvermos bem a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. E aí, é claro que hoje em dia, em paralelo, nós somos esses cangurus que não nos desenvolvemos tão bem e nós já saímos, vamos para a vida comum, para a vida ordinária e muitas vezes nós precisamos também saber voltar para essa bolsa, para esse cuidado. Então, esse podcast, esse projeto tem essa intenção de ser um itinerário para nos desenvolvermos interiormente, para nós crescermos e aprimorarmos a nossa vida interior. no mais, creio que já expliquei bastante a logística aqui, ao longo dos dias vamos postando e espero que possa receber seu feedback, está sendo válido, espero que você usufrua ao máximo possível esse esforço, vou fazer de coração para mim mesmo, e o grande segredo é esse, fazer bem feito de acordo com o que nós conseguimos e nesse processo, nesse esboço que nós começamos a fazer com a intenção claro de fazer sempre da melhor forma possível, mas no caminho, no processo, irmos aprimorando, isso aí já é um ensinamento válido para cada um de nós, a importância do esboço, de esboçar bem, já que esse foi o primeiro esboço, claro que ainda tem muita coisa para melhorar, claramente, vão perceber isso, mas é um processo natural, é um processo orgânico, enfim, então, até a próxima, até o próximo episódio, e que Deus nos abençoe. e a todos o Her 2 1 2 3